A cada palavra escrita eu sinto o peso da caneta Querendo mais folha de papel e menos bereta Aceita que a favela eu revide niilista Pra sua burg ilusão somos da leste Um terrorista pro estado capitalista Que sempre nos abandona Eu moro naquele lugar que as partes se apaixonam Não tô mais pelas lona É foda quando consta os problemas desmorona Só peço que os problemas não afetem minha coroa O rap virou sádico em meio ao caos poético Romantizaram dor, poetizaram incrédulo Eu não tô por mérito porque sei dos meus privilégios Minha cara é dar estudo pra quem dá o dedo médio Minha cara é dar apoio, esquecer os que é de prédio Pra não ter meus irmãos com droga quando bate o tédio Eu não quero mais ser alvo das suas solas de bota Não quero ser palhaço pro seu governo idiota Tem gente que acha bom, na noia se acha foda Cuidado que por dívida morreu até sabota Eterno enquanto sempre, mas sempre desrespeitado Maldito seja o homem que corrompe o seu legado Na selva de concreto eu me vejo mais um menino Com medo da minha mente, tramando o meu destino Eu não sei, mas o que eu faço Tô errado também Se tenho figura de pai, sou papai do céu Amém Delicar de outro planeta sem conquista seu espaço Nossa vida é na terra e nela os boi é cabaço Quer fazer uns flow cantado? Verso intercalado O sonho desses bicos agora é fazer o que eu faço Eu perdi a linha mesmo, mas não me perdi nas linhas Eu não quero fazer sucesso pra deixar a mamãe sozinha O verso interpretado conforme suas continhas Amanece suas letras agora eu só vejo mais ladain Nós tem Papo de quebrada e seis Visão de condomínio Não sei se é robocop ou lock com patrocínio Seis lucra com biqueira Com bicho desbaratino Nós pagamos seus salários Cê trampa no meu declínio Nunca fui de cala a boca e deixar acontecer Só quero menos desprezo Menos irmão morrer Menos mimimi Menos conversa afiada E os boi só aprendeu ser homem Na mira de umas quadradas Vivi Por vinte anos fazendo Corre que salva Faz cinco que eu tô nisso Minha voz nunca se cala Se eu passei um tempo fora Hoje é ressurreição Mostrando pros bicos sujos Que favela é ascensão Favela que é comoção Não Favela que é atenção Favela que é liberdade Quando pisar nesse chão Favela que anda livre Na selva desse mundão Favela que já cansou De ser alvo dos capitão Então Do mato foi pra asfalto Não se engane pelos trajes Enquanto eu tiver voz A minha alma aja Não quero fazer sucesso Pra indústria chamar de hit Tem um cara de boy branco mesmo Porra Mas não me vendo pelos kit Palavras e argumentos Fizeram mais inteligente Cês construíram seus castelos Eu sei Eu ocupei com os descendentes O problema é a educação Não o excesso de contingente Mas cês nunca aprendem Nem quando morre mais um da gente Joguei canções ao céu Tentando tocar o onipotente Mas aí Quando a casa caiu E o mui azedou Ele não tava presente O que? Obrigado.